Comedoras de queijo do canal do meu pai. Vocês estão bons? Aqui é o Paçoca, comedor de queijo mini. Aqui é o grande. E aí, você tá bom? Aí ó, grandão aí. Ali tá o baixinho. Dá uma olhada no tempo. Piscina tranquila, tudo organizado. Falta só dar uma varridinha ali, nós vai varrer. Vamos ver aqui. Olha os caminhão passando lá. Fim de tarde, velho. Vamos aproveitar o tempo, né, gente? Porque as coisas... Tá parado um caminhão, o outro passando aí, ó. Sim. Olha uma puriçoca passando ali, ó. E aí, Geraldo. Meu Deus do céu. Cê tá doido. Ah, não vai virar não, né? É só o que me falta. Final do dia, chegar uma lástima dessa pra mexer aí. Aí eu me mato, ó. Tá louco. Cê tá doido? Ah, não. Eu vou ter que correr daqui. Tá virando, Pia. Eita, pô. Será que vai vir pra cá? Meu Deus do céu. Ih, rapaz, tá fazendo um retorno. Não, não vem pra cá, não, é. Tomara que vá ficar ali do vizinho, ó. Tomara que ele vai refazer a caçamba só. Tá vindo. Ó o bicho vindo. Rapaz, será que ele vai vir aqui? É, rapaz, não. Pelo amor de Deus, já é seis horas da tarde, ó. Pode ir embora, descansar. Ficar com meus irmãos. Nossa, o Deus. Tá parando, rapaz. Deu certo. Ah, não. Que lástima que é essa. Tá ali dentro, tá um muçulmano. Ih, que é isso, meu Deus do céu. Ó o muçulmano, ó. Ele vai deixar uma bomba aqui e sai correndo do jeito. Quem que é? Vamos lá ver, quem que é? Vamos. Bom dia, moço. Cê tá bom, sou? O que que era, meu filho? Aqui que é a oficina, aí, me diz. Sim, senhor. Rapaz, eu tô vindo com esse trem. Pensa num trem de acho de quente. Eu quero que cê resolva dois problemas nela pra mim. O que que era? A barulheira lá dentro. Ih, tá caindo os bendito do cabelo das minhas pernas, tudo, que é quente demais. Fora o tanto de zóio que tá vazando. O caminhão do senhor? É do meu patrão, aquele homem tá vindo. Aí me indicaram cê que o cê é bom, sô, que é um trem bom da conta demais, igual lá das Minas Gerais. Tô vindo lá do Belo Horizonte. Ó. Cê tá indo pra onde? Eu tô indo pra Belo Horizonte. É, eu fui num tal de Miritituba, que é logo ali. É logo ali, pertinho ali. Ó, não dá uma olhada então no vazamento pra ver. E resolve pra mim primeiro o calor lá dentro, porque aqui é quente demais. Tereza, resolver calor dentro de gabina só de um jeito, Pia. Mas de que jeito? Pega um balde de água e coloca do lado da perna. Quando a perna esquenta, cê mete o pé dentro. Mas é sério, homem. Não tem outro jeito. Mas mesmo quente desse jeito, porque lá em Minas ainda dá um calorzinho gostoso. Ah, mas isso aqui, cê é... Não tinha um caminhão pra cê trabalhar, não? Tinha esse, eu ia falar que esse é o caminhão do momento. Só que eu vi que aí tá mais com uma sauna e um forno. Eu já não aguento mais abrir esse trem, que eu não tenho tamanho. Deixa eu ajudar o senhor aqui. Deixa eu ajudar o seu, Chiquinho. Eu já não aguento mais, que eu não tenho tamanho. Nossa senhora. Parece que é no bendito dos caninhos lá, ó. Os caninhos de diesel. É aqui. Eu já não tenho roupa mais. Deixa eu contar pra cê. Me parou um motorista de uma empresa grande que tem aqui, me deu essa calça, essa bermuda, essa bermuda que cabe duas pernas e me deram essa camiseta. Veja que situação que eu tô. Tá bom, né? Pra motorista de brejeira. Tá ótimo. E sem contar que os cabelinhos das minhas pernas já não tem mais. Já caiu da cabeça, agora caiu das pernas. Tá descascando tudo? Tá, tá descascando tudo. O patrão chegou? Chegou, esse é o dono da brejeira. Meu Deus do céu. Aqui em pé tá fácil resolver esse vazamento aqui. Isso aqui vamos desmontar, tirar o filtro ali e soltar os canos de bico ali pra nós administrar. Só que precisa colocar lá dentro daí. É pra mim colocar lá dentro? Sim senhor. De frente ou de ré? Dá conta de manobrar de ré? Uai, lá em Minas nós anda um trem bom assim de ré, ó. Então manobra de ré. Então tá bom. Vamos ver se eu sou bom nesse trem de ré. Só pelo amor de Deus. Já chegou lástima que veio aqui com um caminhão aqui e me quebrou o muro ali, ó. Tá quebrado, não pagou até agora. É, então vamos arrumar esse trem então. Vamos ver se nós coloca lá dentro. Ó, esse aqui é o dono do caminhão, ó. Tem um aí, nós estamos dando um muriçocos, um muriçocos com 400 de cavalo aí. Pra cortar. E aí, esses motoristas de Buriçoca não tem cura. Rapaz, eu quero um muriçocos com um muriçocos com um muriçocos com um muriçocos com um muriçocos. E aí, ele não tem um muriçocos com um muriçocos com um muriçocos com um muriçocos com um muriçocos. Pode vir, hein. Ele vem virar... Deixa eu dar sinal pra ele ali. Ah, dá para a história aí mesmo. Tá sento bastante, hein. É normal ali, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, Dani, segura que eu vou sem ver a luz. E aí, tá bom com o senhor, amor? Tá tranquilo aí, pode deixar aí mesmo. Então tá bom. E pra mim dormir, tomar banho, que faz quatro noites que eu não tomo banho, porque puxa caçamba, falam que eu não posso tomar banho. Tem banheiro aí. É quente? Porque lá em Minas a gente não faz só quente. É banho e frio. É, então tá bom. Fazer o quê, né? Não é mais uma noite sem tomar banho. É isso aí, galera. Isso aí é só um momento de descontração na MG Diz. Nós ensaiou essa encenação pra ver se vocês gostam. Certo? Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Mineirinho Motorista. E até a próxima. E tudo posto naquele que me fortalece que o nosso Senhor Jesus Cristo enche vocês de bênção. Agora mostra, lástima, o pescocinho suado pra manobrar e dirigir a brejeira aí. Homem de Deus, olha o tanto que eu suei, ó. Olha aqui pra vocês verem. Olha, passa... Olha bem. Meu Deus. Não, isso aí é a craca de motorista já. Isso aí não é mais... É de caçamba. É isso aí, galera. Entere.